A relevância da importância, tá? É o 674, que trata dos embargos de terceiros. Tá aí. Dois embargos de terceiro. Quem, não sendo parte no processo, aqui é terceiro, quem é terceiro? Todo aquele que não é parte, né? Então, o processo entre A e B. Tem o juiz, veja, por que o juiz é um terceiro imparcial? Toda definição de juiz é assim, juiz é um terceiro imparcial. Por quê? Porque, simplesmente, porque ele não é parte. Então, quem, não sendo parte, é por isso que é o embargo desse sujeito, o embargo do terceiro. Então, esse terceiro, que venha a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição, desfazimento se ele já se consumou, inibição se é uma mera ameaça, por meio de embargo de terceiro. Então, primeira consideração aqui, é mais um procedimento que trata a respeito de noções do processo executivo. Por isso que eu coloco ele para ver aqui, já. Eu sei que eu vou ter perdido um tempo para falar sobre execução, natureza concreta, satisfação da obrigação, formalidade. Já vou ver tudo isso lá na ação monitória, já embalo para falar em embargo do terceiro na sequência. Então, na tutela executiva, nós vimos que tem lá a agressividade do patrimônio. A agressividade, e aí eu remeto aqui, o ouvinte, os senhores, para quem chegou depois, as aulas, a aula que eu mencionei, que eu passei ainda há pouco aqui, sobre a ação monitória. E lá falamos das características da tutela executiva, da execução. A execução visa a satisfação da obrigação por meio de atos agressivos. Essa agressividade que eu mencionava ainda há pouco, os senhores podem associar ao que consta aí do 674, a ideia de constrição. Constrição é quando o juiz pega na marra, porque quem manda sou eu, o Estado juiz, substitutividade, que mencionamos ainda há pouco, e tem o dito, passar bem. Vou pegar. Seguindo o devido processo legal, evidentemente. A constrição judicial pode se dar por meio de penhora, arresto ou alienação, traço leilão, noções, conceitos que os senhores verão em processo civil 4. Não nos compete aqui agora, porque senão vai levar a aula inteira mais do que uma aula, para ver o que é penhora, por exemplo. Arresto. Arresto é uma pré-penhora. Não dá para tratar disso aqui agora. Só tem que saber que é isso. Tem a ver com essa agressividade. Tem a ver com essa apreensão judicial. Penhora é uma apreensão judicial. Então, é o bem que vai sofrer a execução. É a apreensão, a identificação de um bem para que se exerça sobre ele a atividade executiva. Essa é a ideia geral. Só que você vai expropriar, você vai penhorar, você vai constranger bem de quem? Do devedor. E mais do que o devedor, aquele que é parte. Tem que ser em face do executado. Eu disse que o Estado se cerca de formalidades para que desempenhe essa atividade agressiva, essa atividade executiva de natureza concreta, agressiva, pé na porta, vamos lá, vamos resolver. Ele faz isso de acordo com o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Então, veja, é penhorado, questão clássica, tá, meus amigos? É penhorado um bem que é de titularidade do executado e da senhora, sua mulher. Isso é incomum ou muito comum? Muito comum. Muito comum. Penhorado um bem. É arrestado esse bem. Ou esse bem já chega a ser alienado. Vamos supor, o executado tem esse bem aí de 500 mil reais. Então, ó, valor do bem. 500 mil reais. Isso é o valor de mercado do bem. Ele foi avaliado em 500 mil reais. O cara tem uma dívida de um milhão. Então, a dívida é muito maior do que o valor do bem. Ok. Só que esse bem não é só dele. Esse bem está em condomínio. Ou, pelo regime matrimonial, a mulher tem direito a 50%. Claro que o senhor sabe que o regime depende. Vamos tratar do regime da comunhão parcial. É 50%. Então, na verdade, o valor do bem, 500 mil. Valor da alienação. Ele foi levado a leilão. E quando se leva a leilão, não sai pelo valor de avaliação. Então, vamos ser bonzinhos aqui. E vamos colocar que esse bem foi expropriado por 350 mil. 350 mil reais. Tem um dispositivo no código, que é até muito interessante. É uma novidade em relação ao código de 73. Isso dava muita discussão, que é o seguinte. O valor da alienação não existe mais o bem de propriedade do executado. Agora, o bem já é de propriedade de um outro sujeito, que é o adquirente. Que fez o lance lá. O arrematante, né? Fez o lance lá no leilão. O cara levou um bem de 500 mil por 350 mil. Às vezes é mais dramático. Às vezes é por 250, pela metade. Vamos botar ali. 350 mil. Só que esse bem, ele era só do devedor? Não. Ele era do devedor mais do terceiro. No caso aqui, é muito comum sua mulher. Sua mulher. Logo, o valor originário dele, o valor da avaliação, era quanto? Era 250 mil do devedor, mais 250 mil do terceiro. Pode ser só mulher, pode ser seu irmão, pode ser um cara que é tanto dono quanto ele, um condomínio. Quanto, então, que o exequente, o cara que expropriou, o cara que expropriou não, o cara que ensejou a expropriação, vai poder botar no bolso nesse exemplo. O cara expropriou um bem de 500 mil, esse bem foi alienado por 350 mil, é possível, e os senhores verão melhor isso em Processo Civil 4. Então, tá na conta judicial depositado lá, 350 mil. Quanto que o cara vai poder botar no bolso? O exequente pode pegar os 350 mil? Não, porque desses 350 mil, 250 mil são do terceiro. Então, o cara só vai embolsar nesse nosso exemplo 100 mil reais. Os senhores aprofundarão isso melhor lá na aula de Processo de Execução. Os senhores têm que saber aqui é o seguinte, nessa hipótese, ele não está nem querendo desconstituir. Porque o dever, foi levado à expropriação o bem que era do devedor. Só que nós temos que assegurar o direito integral do condomínio. Porque o condomínio não deu causa à demanda. O condomínio, o terceiro, não é devedor do autor. Então, não é por nada não, esse é problema do devedor, do meu condomínio e teu, credor. Então, os meus 250 mil não podem ser tocados, se não, devido ao processo ilegal. Então, essa é uma situação que é muito comum na prática. Eu, na verdade, até antecipei, até botei a carruagem na frente dos bois aqui, sendo bem franco. Isso aí a gente geralmente vê no final. Mas eu nem sei por que bem me levou a falar disso. Está visto, então, essa hipótese aí. É possível que um terceiro entre no processo para assegurar, portanto, a sua cota parte. Ok? E temos a finalidade própria dos embargos de terceiro. Vou trazer aqui, o terceiro pode requerer o desfazimento ou a inibição por meio dos embargos de terceiro. Então, na petição inicial dos embargos de terceiro... Já vou colocar o restante do dispositivo para vocês. Na petição inicial dos embargos de terceiro, Esse terceiro vai fazer prova da sua posse. Lembra da ação possessória? O terceiro conseguiu fazer posse e vai ganhar uma medida protetiva. E vai ter uma limina suspendendo, portanto, os atos de constrição. Se já ocorreu, suspende. Se não ocorreu, inibe. Nem deixa realizar. Agora, e se o terceiro não faz prova da sua posse? O que acontece? É marcada aquela audiência de justificação. Lembra? Nós vimos lá em ações possessoras. Isso está no artigo 677. Isso está no artigo 677. Ah, cadê? Vai aparecer? Na petição inicial, o embargante... Embargante é o autor, né? Quem embarga. Fará a prova sumária da sua posse ou do seu domínio. Se até o possuidor pode, o proprietário pode mais ainda. E da qualidade de terceiro. Vai mostrar que não é parte. Oferecendo documentos e rol de testemunhas. Parágrafo 1º. O juiz pode designar a audiência. Vamos voltar ao 674. Porque o 674, no capo, te fala de possuidor, né? Aí o parágrafo 1º deixa mais claro o que nós já adiantamos aí no 677. Claro que se o possuidor pode requerer o desembargo de terceiro, com maior razão ainda, proprietário. Os embargos podem ser de terceiro proprietário. Inclusive, caso de propriedade fiduciária. Ou possuidor. Proprietário ou possuidor. Então, o que tem de especial nesse procedimento é o seguinte. A finalidade é suspender o ato constritivo ou impedir que ele ocorra. Vamos supor, já um outro exemplo. Tá marcado um leilão pra sexta-feira. E vai expropriar em juízo um bem que é teu. E você não faz parte. Não tô nem dizendo que é meio teu, meio do executado. Eu já antecipei essa hipótese ali. Tá sendo expropriado um bem que é teu. Você não fez parte. Aí você vai entrar com uma ação própria, em embargo de terceiro. Pra quê? Pra não deixar que ocorra expropriação. Pra que nem dê tanto problema. Você pode ter uma tutela, portanto, preventiva. Inibitória. Mas vamos supor que esse leilão não foi pra sexta-feira que vem, não. Foi sexta-feira passada. Já teve. Já arremataram. Já levaram. Você pode entrar com embargo de terceiro pra suspender. Você pode entrar com embargo de terceiro, portanto, com a finalidade de suspender aquela transferência de bens. Agora, você pode fazer isso até quando? Os senhores verão lá que no leilão judicial, no ato de expropriação, ocorre um dia o leilão, tem a arrematação, é lavrada cá, o juiz tem que assinar. Então, o procedimento não se acaba ali no leilão, quando ele é realizado perante um leiloeiro. O juiz tem que dar aquela conferida, aquela chancelada. E aí, olha o que vai dizer o 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada e em julgada a sentença. Então, na tutela cognitiva, qual é o limite temporal? O trânsito em julgado. Não é sentença de primeiro grau, não é acórdão do segundo grau. É até o trânsito em julgado. Ok? Enquanto for cabível o recurso, portanto, você pode entrar com o embargo de terceiro. E, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, cumprimento de sentença é a fase executiva do processo sincrético. Processo de execução é um processo que tem a finalidade de realizar a execução, essa atividade que nós mencionamos desde o começo da aula. nesses procedimentos, cumprimento de sentença ou processo autônomo de execução, o limite temporal é até cinco dias depois da adjudicação, adjudicação enquanto o exequente fica para ele, com bem, não é o caso do leilão, tá? Adjudicação é uma outra modalidade executiva. Ou cinco dias a contar da adjudicação, da alienação por iniciativa particular, quando o próprio exequente se compromete a expropriar, a vender, alienar aquele bem, bem executado, ou da arrematação. Cinco dias a contar da arrematação. Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então é o seguinte, como é que interpreta isso aí? É até cinco dias. Então, o teu bem foi expropriado sexta-feira passada. O cara levou, tá achando que é dono. O que você pode fazer? Sexta-feira passada, começa a contar segunda-feira, então até essa sexta, você pode propor embargo de terceiro. Pra quê? Pra suspender, pra anular aquilo que não pode expropriar o bem que você não fez parte. Ok? Só que veja, não é cinco dias, ponto final. É cinco dias antes da assinatura da carta. De modo que se o juiz assinar hoje, se o juiz assinou hoje, segunda-feira, já não pode mais entrar. Vejam, não pode entrar com embargos de terceiro. Claro que você pode discutir numa ação, um procedimento comum. Mas esse procedimento específico, procedimento especial, tem esse limite temporal. Não estou falando que você perdeu um bem, sem fazer parte do processo, que não tem o que fazer. Claro que tem o que fazer. Mas não por embargos de terceiro. O embargo de terceiro tem a finalidade, portanto, de deixar mais claro essa responsabilidade patrimonial, quem deve responder pela satisfação da execução, incidentalmente, naquele processo. E aí, se for pra impedir, pra não deixar consumar, pra não ter a transferência do RGI, que se faça logo, imediatamente. Então ele é mais efetivo nesse sentido. Coloquei alguns dispositivos pra vocês aí. Quero ver depois o 678. Deixa eu só não esquecer de colocar a sequência dos atos procedimentais. Primeiro lugar, nós temos a petição inicial com a prova da posse ou propriedade. Não vou nem colocar, não. Temos a petição inicial. Vejam lá o que nós já colocamos aí do artigo 677. Esse é o primeiro ato. depois, o juiz vai analisar se concede a liminar sobre a suspensão barra inibição dos atos de constrição. pra isso que serve o procedimento. Lembre-se que se ele não tá convencido com o documento juntado na petição inicial, ele pode designar uma audiência especial pra esse fim. É... Épica bível, contestação pelo embargado, as partes do processo em que se deu a constrição e dali em diante, é isso que eu quero mostrar pra vocês, dali em diante segue o procedimento comum. Vejam, a contestação já é meio que procedimento comum, porque é 15 dias, não muda, dali em diante segue o procedimento comum. De modo que esse embargo de terceiro tem como especialidade do procedimento o momento inicial. Petição inicial, o juiz vai logo deferir ou não eliminar pra suspender o ato. Quer ver? Deixa eu ver aqui um outro dispositivo. É importante, 676 é rápido. Veja, embargos de terceiro é uma ação própria, tá? Então tem um processo em que está se dando uma constrição judicial, você propõe uma outra ação que é distribuída por dependência, fica junto aqui. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e serão autuados em apartado. Então formam outros autos, tá? Em separado. 677 nós vimos, 678 é importante, foi a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, falamos que pode ser do possuidor ou do proprietário, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse se o embargante a houver requerido. Porque se o cara já perdeu parcela da posse, veja que tem um quê de ação possessória imbuída aqui. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de calção pelo requerente. Quem é o requerente? É o embargante, o autor dos embargos de terceiro. Ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Você não vai impor calção, um depósito para quem não tem grana. Agora, percebam bem, não é necessário uma coisa que o examinador te embanana demais aqui, tenta te enrolar. Não é necessária a calção para propor a ação de embargo de terceiro. Não é necessária a calção nem mesmo para obter, para a obtenção da liminar impedindo os atos constritivos. O 678 parágrafo único diz o juiz pode condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória. Veja que o 678 fala em duas providências. Primeira providência, suspensão ou inibição do ato de constrição. Segunda providência, reintegração de posse, se for requerida. E o parágrafo único diz quanto a reintegração de posse ou manutenção pode ser exigido com a ação. Lá na ação processória tinha essa discussão também, tinha essa possibilidade do juiz condicionar o deferimento da liminar processória a uma calção. E calção, veja, não é um pagamento, não é que você perdeu aquele dinheiro. Sempre que se fala em calção, é um depósito que você coloca em juízo para mostrar a sua seriedade, para mostrar a sua suficiência econômica, para se você vier perder o processo no final, você está pedindo uma providência antecipada. O juiz pode ficar mais seguro, você quer? Então, não estou dizendo que quem quer rir tem que fazer rir, nesse contexto usual, mas você está querendo uma providência que é séria demais de processo. Então, preste uma calção aqui, para que fique tudo seguro, para que a outra parte saiba também, que se ela vier a ganhar, já está aqui, o dinheiro já está calcionado. De modo que, se ela não vier a ganhar, se você tiver razão, você recebeu a providência e no final, você levanta o dinheiro de volta. Calção não significa a perda daquele bem. O 679 prevê o oferecimento da defesa. Os embargos poderão ser contestados, muito cuidado aqui, os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual segue o procedimento comum. Já tinha colocado isso para vocês na sequência dos atos. muito cuidado. E aí, não é culpa minha? A lei fala, embargos à execução, embargos à ação monitória, aqui já é embargos de terceiro. Os embargos de terceiro têm natureza de ação própria. Nós vimos lá, distribuído por dependência, com autos em apartado. Então, aqui não se tem dúvida. é direito de defesa mesmo da outra parte. 15 dias para contestar. Dali em diante, segue o procedimento comum. Eu dizia antes, veja, mas aí contestar em 15 dias já é procedimento comum, né? o legislador só falou isso aí. O legislador só falou isso aí porque tem o 680. No 680, nós temos uma limitação cognitiva. Olha, contra os embargos do credor com garantia real. Então, se houver garantia real nos autos e você quer utilizar dos seus embargos, veja, quem é que está utilizando os embargos nesse caso? É quem tem garantia real. Então, foi hipotecado, por exemplo, um bem do banco. Não, mentira. Foi penhorado um bem que foi dado em hipoteca antes para o banco. Então, o banco é tão credor quanto o credor da execução. Só que aí a hipoteca, a garantia real que o devedor passou para o banco se deu anteriormente a essa penhora que está para acontecer agora. Aí o credor com garantia real vai mover os embargos. Então, você não pode penhorar. Eu tenho direito sobre esse bem. A hipótese é essa, tá? E aí, o que o embargado pode dizer? Que o devedor comum é insolvente. Que o título é nulo ou não obriga terceiro. Aquele título da hipoteca é nulo. Ou, outra é a coisa dada em garantia. Que ele não está penhorando o bem da hipoteca. Que ele está penhorando o outro bem. Então, aqui nós temos uma... É quase que uma primazia para o credor com direito real. Tá? A outra parte, o embargado, só pode alegar isso aí. Por isso que não é uma contestação como no procedimento comum. Porque no procedimento comum não há esta restrição. Tá bom? Então, da contestação em diante. Então, como é que eu colocaria ele no procedimento? É petição inicial. Vai fazer a prova da propriedade ou da posse. Liminar possessora concedida ou não. Não sendo concedida, pode marcar uma audiência para esse fim. Depois, citação para contestar em 15 dias. Asterístico. 680. Sendo o embargante um credor hipotecário. Um credor não só hipoteca, né? Mais comum hipoteca. Mas um credor com garantia real, qualquer que seja. Não há uma amplitude cognitiva. E aí, por fim, artigo 681. Vai. Acolhido o pedido inicial. O ato de constrição judicial indevida. Porque se foi acolhido o desembargo de terceira. Porque não era para ter realizado a penhora, arresto ou alienação daquele bem. Então, o ato de constrição judicial indevida será cancelado. Com o reconhecimento do domínio da manutenção da posse. Ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. É o autor dos embargos de terceira. Então, estão vistos aí os principais dispositivos e considerações sobre os embargos de terceira.